Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de Química. Vamos lá? Então, olha só, na nossa aula de hoje nós falaremos bastante a respeito do átomo de carbono, tá? Então, quais serão os nossos objetivos da aula? Primeiro, compreender a importância do átomo de carbono nos seres vivos e no meio ambiente, entender a geometria molecular do átomo de carbono, quais são as geometrias que ele faz, tá? E reconhecer a importância do átomo de carbono no avanço tecnológico, ok? Vamos lá? Então, assim, questionamentos. Vejam, nós precisamos responder essas questões ao longo da aula, ok? Então, onde encontramos o átomo de carbono? Será que ele está no nosso dia a dia? Há relação entre o estudo do átomo de carbono e os avanços tecnológicos dos materiais? Será? Tá? E que materiais, né? Então, essas coisas a gente tem que responder. Então, vamos lá. Com relação ao átomo de carbono, primeira coisa, localização dele na tabela periódica. Ele pertence à família 4A ou simplesmente 14. Lembre-se que a tabela tem duas nomenclaturas, a oficial e a usual, tá? O que significa que ele apresenta quatro elétrons na camada de valência. Então, ele pode fazer quatro ligações, ok? O número atômico do átomo de carbono é 6, o que significa que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. E como é que é a representação dele na tabela periódica? Então, o símbolo é C, tá? O nome do elemento é carbono, a massa atômica é próxima a 12 e o número atômico, como nós vimos, é 6, ok? Bom, onde o átomo de carbono é encontrado? Lembra-se que a gente fez um questionamento, tá? No segundo slide, enfim, por ali. Quando a gente fez esse questionamento, aonde há o átomo de carbono? Então, eles são encontrados com três isótopos. Eu tenho o isótopo 12. Lembra-se do conceito de isótopo? Eles apresentam o mesmo número atômico, mas a massa é variável, tá? Então, eu tenho o isótopo 12, que é o mais abundante. Tenho o isótopo 13, que também é bastante conhecido, né? Ele é bastante encontrado. E o isótopo 14, que é radioativo. Então, o isótopo 14, ele é utilizado na datação de materiais. Então, quando eles encontram lá um sítio arqueológico, é por meio da datação do carbono 14 que eles descobrem a idade do objeto ou do ser, tá? Ainda, como eu disse para vocês, por ele apresentar quatro elétrons na camada de equivalência, ele pode fazer quatro ligações covalentes. As ligações, elas existem para dar estabilidade química a um átomo, tá ok? E ainda, o carbono, ele se liga ao hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e os halogênios, que é a família 7A ou 17, tá? Que são flúor, cloro, bromo e iodo. Dessa maneira, ele forma uma gama gigantesca de compostos orgânicos, ok? Onde mais? Vamos lá? Com relação à hibridização e à geometria do carbono. Então, o que nos interessa mesmo aqui é a geometria. Quando o carbono tiver somente uma ligação, ele vai para a geometria tetraédrica. Então, ele fica um tetraédro perfeito, regular, tá? Tentem fazer um tetraédro, tá ok? Ainda, trigonal, quando ele tiver duas ligações químicas, tá? Duas ligações covalentes. Ele forma a geometria trigonal. E quando ele formar uma tripla ou duas duplas, ele tem a geometria linear, ok? Então, sempre lembrem-se dessa geometria. Ah, mas como que ele faz? Quando ele se liga a ele mesmo ou a outras estruturas, ele já vai, de acordo com o número de ligações que ele está fazendo, o tipo de ligação que ele está fazendo, ele já forma essa geometria, tá certo? É muito interessante, assim, o comportamento do átomo de carbono. E ainda, onde ele é encontrado, né? Nós ainda estamos respondendo isso. Então, o carbono está presente em compostos orgânicos naturais, como proteína, DNA, nos minerais, nos combustíveis fósseis e nos biocombustíveis, ok? Mas também ele pode ser encontrado em compostos sintéticos, como fibra sintética de tecido, né? Então, por exemplo, aqui, esse meu jaleco, ele é de fibra sintética. Hoje em dia, a maioria das roupas que nós usamos, elas são sintéticas, tá? E muitas vêm do pet, tá? Então, o que que ocorre? As garrafas pet são recicladas e elas se transformam em fios e se misturam a outros tecidos, a outras tramas, né? De tecido e formam o que nós chamamos de tecido sintético, tá bom? E ainda, onde mais? Em fármacos, tá? Os medicamentos que nós tomamos, plásticos, borrachas e mais uma infinidade de materiais que nós temos à base de carbono, tá? Então, vejam, por que que nós estudamos o átomo de carbono, né? Por que que existe uma parte da química dedicada exclusivamente a ele? Por ele ter um número gigantesco de compostos e por ele estar tão presente no nosso dia a dia. Aonde mais nós encontramos? Ó, o átomo de carbono, ele apresenta alguns halótropos, como a gente chama. O que que vem a ser um halotropo ou um halótropo, tá? É uma substância simples que deriva de uma outra substância simples. Então, eles também são substâncias simples, mas eles são derivados do carbono, ok? Os mais comuns são a grafite e o diamante, mas o carvão mineral também é um halotrópico do carbono, tá? Mas os mais conhecidos são grafite e diamante. Lembrando que todo diamante já foi grafite um dia, tá? Por diferença de pressão, por uma grande pressão e temperatura, a grafite se transforma em diamante, tá? Tanto que quando eles exploram uma jazida de diamante, pra ver se tem indício de diamante naquela região, a primeira coisa que eles procuram é a grafite, tá bom? Ainda, existem os halótropos sintéticos, que são compostos que hoje, eles estão muito presentes na nossa rotina, tá? E vocês já vão ver um pouquinho sobre eles. Fulerenos, grafeno, os nanotubos e as fibras de carbono. Então, por exemplo, lá você tem uma vara de pescar, tá? Vou pegar uma vara de pescar, que ela é mais fácil de vocês montarem um modelo na mente de vocês. As varas de pescar atual, ou atuais, elas têm as pontas extremamente finas, mas elas suportam um peso gigantesco. Por quê? Porque elas são feitas de fibra de carbono, tá? E aí, o que acontece? Esse material é bastante resistente e suporta um peso e tem bastante maleabilidade, tá? Nos carros, atualmente também. Principalmente, é frequente isso em carro de corrida. Quando ocorre um acidente, você pode perceber que o carro praticamente se desmonta e o cockpit, onde o piloto está, ele é preservado. Por quê? Devido à quantidade de fibras de carbono que nós temos na estrutura desses veículos, tá ok? Aonde mais? O carbono também já foi encontrado em meteoritos, tá? Onde ele tem uma composição de cerca de 3% de carbono. E esses meteoritos foram chamados de condrito carbonácio, tá? Devido à grande quantidade de carbono existente ali. No gás natural, tá? No petróleo, nós encontramos carbono. E no carvão mineral. Então, vejam, o carbono, ele é muito frequente na nossa vida, né? Ele está presente o tempo todo. E aqui, chamando a atenção de vocês, o isótopo 14, ele é utilizado na datação de material orgânico. Mas essa datação com o carbono 14 só é possível e precisa com fósseis ou objetos até 60 mil anos. Ok? Fora disso, aí eles usam uma outra ferramenta. E ainda, quando o carbono está ligado ao oxigênio, ele forma o CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Ele está presente na nossa atmosféria e também ele está presente dissolvido na água, tá? Quando a gente fala em água, pense em rios, oceanos, ok? Lagos e assim por diante. E ainda, as características do carbono vai depender do alotropo onde ele está inserido, tá? Então, a grafite, ela tem as suas propriedades. Ela é condutora de corrente elétrica. O diamante é a substância natural mais resistente que nós temos. E vejam que eu disse a natural. Porque vocês viram que as fibras de carbono, elas são bastante resistentes. Mas elas são sintéticas, tá? E elas são mais resistentes que o aço. Inclusive, os nanotubos são mais resistentes que o aço, tá bem? Vamos lá? Primeiro exercício, primeiro quiz é com vocês. Aqui nós temos duas partes, tá? Então, vocês têm a parte 1 do exercício e a parte 2. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Então, vocês têm a parte 2 do exercício. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos lá para a correção então? Conseguiram resolver a questão? Está tranquilinha até, né? Então vamos lá. Sobre o átomo de carbono. Então aqui lembre-se que nós precisamos da incorreta, ok? Então letra A, grafite e diamante. Grafite e diamante são substâncias simples conhecidas como alotrópicas do carbono. Nós vimos isso, né? É correto. B, o átomo de carbono possui seis prótons no núcleo. Nós vimos que o número atômico do carbono é seis. Então ele tem seis prótons e seis nêutrons. A letra C, o carbono 14, que é um dos isótopos usado para datação de objetos históricos, não é radioativo. Ele é radioativo. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então essa seria incorreta. A letra D, as hibridizações SP3, SP2 e SP são características do carbono. Nós vimos lá naquela tabela que são de fato características e está relacionado com a geometria do carbono, ok? Vamos à sequência? Com relação ao átomo de carbono e à tecnologia, o que está em voga hoje, que é a menina dos olhos dos cientistas, é o que nós chamamos de nanotecnologia. E o que vem a ser a nanotecnologia? Pense assim, você pega um metro e divide por um bilhão. Isso é a nano, a escala nano, tá? Tanto que nós dizemos que um nanômetro equivale a 10 a menos 9 do metro. Então ela é considerada uma escala atômica molecular. Aonde a nanotecnologia está? Em que segmentos da sociedade? Medicina, eletrônica, ciências de um modo geral, ciência da computação, na engenharia de materiais e tantos outros, ok? A nanotecnologia é uma ciência ainda muito recente. Ainda há muito que se estudar. E aonde? Quais são os campos que a nano está relacionada? Vamos dar uma olhadinha? Então ela está relacionada com a medicina, com a biologia, com a informática, com a engenharia, com a física e com a química. Dentro da química, como é que é trabalhado? Quais são as pesquisas? É na escala molecular. Então moléculas, polímeros, átomos. Aonde ela está sendo utilizada? Em tintas. Vocês podem ver que a gente tem tintas com secagens mais frequentes, mais rápidas, né? Aditivos, catalisadores e lubrificantes. Aqui a gente vê os carros cada vez estão mais tecnológicos. Então precisa de lubrificantes, de combustível e tudo mais para atender as necessidades desse veículo, tá? Então vejam que o campo de emprego da nanotecnologia é gigantesco. Na natureza. Vejam, aqui nós temos asas de borboletas. Ah, mas as borboletas vieram antes então da nano. Sim, vieram antes. Porém, nós não tínhamos a tecnologia desenvolvida para o estudo das asas dessas borboletas e de outros camaleões e tantos outros seres vivos, tá? Então dentro das escamas nós temos pequenas fragmentações, pequenas espículas, né? Como a gente chama, que quando a luz incide ela te dá um efeito furta-cor, assim, enfim, ela muda de coloração. Por quê? Porque ela tem nanomateriais, nanos compostos ali nas asas. Então é por isso que ela tem essa coloração, olha, você pode ver, mas no todo você enxerga uma única cor, tá bem? Vejam, onde mais? Aqui eu tenho uma placa de grafeno, que é um dos isótopos sintéticos do carbono. É uma placa bidimensional, tá? É extremamente fina, composta por hexágonos de carbono, tá? Então em cada ponta aqui você tem um átomo de carbono. Ela é extremamente fina, maleável e resistente. Ela é mais resistente que o aço, tá ok? E ela tá sendo bastante empregada em tecnologias. Ó, isso aqui é a tela de um celular, não é a película protetora, é a tela, tá ok? Então vamos lá, olha, aqui ó, marcas conhecidas, né? De tecnologia aí, de celulares e TVs, eles estão desenvolvendo o chamado celular de grafeno. Então você pode ver, olha, ele abraça o punho, tá? E ele todo é maleável. Vocês podem ver que tem uma marca que já lançou, né? O celular dobrável. É devido a essa tecnologia aqui, a nano, tá ok? Com relação às TVs, tá? Então vocês podem ver aqui que cada vez nós temos TVs com mais tecnologia. Quando eu falo em OLED, em LED, observem a quantidade de camadas. Então no LED, que é Light Electro-Diffuse, vejam o número de camadas que eram precisas pra gente ter a resolução que temos, tá? Com relação à OLED, a tecnologia 4K aqui, LED e outras tecnologias, o número de camadas diminui, porque eu tenho polímeros de vidro, né? Polímeros de vidro e substâncias que estão relacionadas à nanotecnologia. Então vocês podem ver que o número de camadas diminui e essas TVs, elas têm as telas curvas. Então eu posso ficar aqui, do lado da TV, que eu enxergo perfeitamente. A minha visão é bastante nítida, ok? Leiam mais sobre essas tecnologias. Vocês irão gostar. E vejam, tudo isso é a base de carbono, né? Então por que nós estudamos? Vejam só, comecem a responder a si mesmo, ok? Vamos ao exercício? Vejam, esse quiz, ele tem quatro alternativas, ok? Façam essa primeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, a correção dessas duas alternativas? Vamos lá. Então veja, a nanotecnologia compreende a aplicação de conhecimentos científicos e manipulação do controle de materiais em nanoscala. Isso aqui é verdadeiro, ok? O item 2, a exposição do ser humano a nanopartículas deu a partir da comercialização de nanomateriais manufaturados a partir do final do século XX. Não, foi antes um pouco, tá? Então essa alternativa é falsa. Vamos para a segunda parte, vamos lá? Agora é com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dando sequência ao exercício, conseguiram responder? Vamos lá? Então, olha, os nanocompostos foram intencionalmente concebidos, manufaturados ou modificados com utilização das engenharias específicas em nanotubos e substâncias à base de carbono. Isso aqui é verdadeiro, ok? Por favor. Existem evidências de potência patogênica nas nanopartículas com citotoxicidade, potencial que se prolifera ativamente, né? Genotoxicidade, né? Que palavra doida. Interferência sobre a expressão gênica. Será que isso aqui é verdadeiro? Sim. A ciência da nanotecnologia, como eu disse para vocês, ela é bastante recente. Nós ainda não sabemos das consequências dela, tá? Mas existe sim essa previsão de que pode ser um pouco tóxica. A gente não sabe qual vai ser o comportamento, tá bem? Beleza? Vamos lá? O que nós estudamos na aula de hoje, tá? Compreendemos a importância do átomo de carbono nos seres vivos, no meio ambiente. Entendemos a geometria do átomo de carbono. Reconhecemos a importância do átomo de carbono nos avanços tecnológicos. Então vejam, o carbono é um dos elementos mais importantes que nós temos na atualidade, dentro da ciência, ok? Bons estudos e até a próxima. Vem, o carbono é um dos elementos mais importantes que nós temos na aula de hoje. E não faremos nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.